Aventura Chegou Aventura Perdão Aventura Chegou Do ponto Lata Perdão Aventura Chegou Aventura 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 E a voz do Salão do Fist E as irmãs que também gostam muito Nessa música regrabo Que achei revolente Todas essas coisas E cada cidade Com todos os amores Com o mundo da terra Com o mundo feliz Que achei revolente Lutos de patro e alta Lutos de luta e vida Nas ervas carentes Someram filhos Já tive dons vela e até feliz Mulheres de cabeça Se a tigre em plana Gostou ganhando o anel E beijão feliz Que não beijão tá comigo pra lá